Você está ouvindo o FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. O projeto de lei que proíbe o cigarro em vias públicas. As mudanças no Londrina Esporte Clube. As bolsas de pós-graduação. A CPMF e o ataque a refinarias de petróleo na Arábia Saudita. As mudanças para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. E a Programação Cultural em Londrina. Esse é o Ponto da Semana e eu sou Isabela Fleishman. E eu sou o Vitor Struck e juntos apresentamos trechos do que aconteceu de mais importante e o que pode continuar surtindo efeitos nos próximos dias. É o início de mais uma semana com temperaturas elevadas em Londrina. No dia 12, a máxima chegou a 36 graus. O segundo dia mais quente do ano, ainda que no inverno. Está em tramitação na Câmara Municipal de Londrina o projeto de lei que proíbe fumar em parques, praças, ginásios, piscinas, clubes e demais espaços públicos. De autoria do vereador Pastor Gerson Araújo, do PSDB, o projeto restringe o uso e também a publicidade de cachimbos, cigarrilhas, charutos e cigarros eletrônicos. A proposta ainda tem de ser analisada pela CCJ. Pois é, Isa, nas redes sociais esse projeto de lei acabou gerando bastante polêmica, como era de se esperar, mas na justificativa do vereador ele lembra que o consumo de cigarros mata aproximadamente 8 milhões de pessoas por ano em todo o mundo e dessa forma ele acredita que com a aprovação desse projeto aí vai acabar freando um pouco o uso do cigarro, principalmente pelos mais jovens. Vale lembrar que uma pessoa no mundo morre uma pessoa a cada 4 segundos por conta do cigarro e uma a cada 34 segundos nas Américas, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. E R$ 500 é a multa para quem consome drogas nas ruas de Londrina. O projeto de lei de autoria do vereador Jamil Janene, do PP, foi aprovado em primeira discussão em agosto na Câmara. Uma audiência pública está agendada para a próxima segunda, dia 23 de setembro, para discutir a lei. Será na Câmara às 19 horas. R$ 500 também é o valor da multa para quem consumir bebidas alcoólicas entre as 10 horas da noite e as 8 horas da manhã ou em qualquer horário do dia nas proximidades de escolas aqui em Londrina. A lei seca foi sancionada pelo prefeito Marcelo Belinati no ano passado. O Conselho de Representantes do Londrina Esporte Clube autorizou o processo de transformação do leque para o modelo clube-empresa, virando uma SA, Sociedade Anônima. Em dezembro do próximo ano, termina o contrato com a SM Esportes. O presidente do Londrina, Cláudio Canuto, afirmou que o novo modelo pode atrair mais investidores. Clubes como São Paulo e Atlético Paranaense já têm todo o processo pronto para a transformação em SA. Eles aguardam apenas a aprovação do novo projeto de lei que permite as sociedades anônimas no futebol brasileiro. E o Londrina venceu o Curitiba neste sábado em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Cláudio Tencate comemorou a primeira vitória no comando do clube com um a menos e de virada com um gol nos acréscimos do segundo tempo. A vitória sobre o rival paranaense afastou a proximidade com a zona de rebaixamento. O Londrina está agora na 12ª posição e enfrenta o líder da Série B, o Red Bull Bragantino, no interior de São Paulo, no sábado, dia 21. E durante a partida contra o Curitiba, o presidente do Londrina registrou um boletim de ocorrência contra o deputado federal Emerson Petrive, o Boca Aberta. O deputado estava com veículos estampados com o rosto dele e de seu filho, Boca Aberta Júnior, deputado estadual, na rampa que dá acesso ao estádio do café, com alto-falantes. Segundo as pessoas que estavam no local, após o pedido do clube para retirar o caminhão de som, o motorista do veículo avançou contra os funcionários do leque. O Cláudio Canuto também criticou a pirataria de camisas do Londrina, lembrando que o deputado usa camisas falsas do clube com a estampa Boca Aberta. Pois é, mais uma polêmica, logo em seguida, através do WhatsApp, o deputado mandou diversas mensagens e áudios dizendo, se defendendo, que a camisa dele não é a do Londrina. Ela é uma versão própria, mas que utiliza o azul celeste e o branco, as cores do tubarão. E o Ministério da Educação anunciou que vai reativar 3.182 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado para esse ano e para o ano que vem. As bolsas tinham sido contingenciadas pelo governo federal. O orçamento da CAPES para o ano que vem passará de 2 para 3 bilhões. As bolsas reativadas são relacionadas aos programas de pesquisa com o melhor nível de avaliação da CAPES, 5, 6 e 7. Mesmo assim, caso isso seja colocado em prática, o UEL prevê corte de uma a cada quatro bolsas de mestrado e doutorado pela CAPES. As bolsas da UEL injetam mais de 2 milhões de reais por mês na economia local. E a universidade recebe 5 milhões para o custeio das pesquisas, que tem insumos comprados na região. Esse assunto foi capa da Folha de Londrina deste final de semana, então quem quiser se informar com mais detalhes deve acessar o site da Folha. E a nível nacional, na semana que passou, o presidente Jair Bolsonaro demitiu o diretor da Receita Federal, Marco Sintra. Bolsonaro explicou que a demissão foi por conta de uma tentativa de recriar a CPMF, que é a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Disse ainda que a recriação do imposto está fora da reforma tributária. A CPMF foi criada em 1997 no governo de Fernando Henrique Cardoso e acabou em 2007 no governo Lula. A demissão aconteceu depois que Sintra apresentou detalhes da proposta da reforma do governo, que ainda não foi oficializada e que constava a contribuição da CPMF. E Bolsonaro, Vitor, já saiu do hospital? Ainda não, Isa. A expectativa é que o presidente deixe o hospital na tarde desta segunda-feira. Ele aí precisou passar por uma nova cirurgia por conta daquele episódio da facada que já completou um ano, mas deve deixar o hospital Vila Nova estar a partir de hoje, desta segunda-feira. Inclusive, ele precisou adiar uma ida a Nova York, onde deve fazer uma reunião com vários empresários. Em seguida, ele deve ir ao Texas para se reunir com empresários do setor de segurança. E mensagens vazadas dos procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato mostram que o empreiteiro Léo Pinheiro, ex-presidente da construtora OAS, mencionou Lula como intermediador de negócios com a Costa Rica, com o Chile e com a Bolívia, durante acordo de delação premiada. Segundo o empreiteiro, a construtora teria assumido uma obra deficitária na Bolívia, a mando de Lula, para não estremecer relações com Evo Morales. Ainda na semana passada, o Conselho Nacional de Trânsito decidiu tornar o uso dos simuladores nas autoescolas não mais obrigatório. Esta novidade passa a valer em 90 dias e a expectativa é de uma redução na burocracia, caindo a obrigatoriedade de 25 para 20 horas-aulas, para quem for retirar a carteira de motorista, e também de haver uma redução de cerca de 15% no preço para a obtenção da CNH. Esta já era uma promessa do presidente Jair Bolsonaro, já havia sido comentada por ele em fevereiro, e novamente causa um estranhamento, assim como aquela questão dos extintores de incêndio nos automóveis. Mais uma decisão do atual governo com relação à legislação de trânsito, que também teve a extensão da validade da CNH como uma das principais medidas. E no mundo, 10 drones atacaram duas refinarias de petróleo na Arábia Saudita, o país que é o maior produtor da commodity. O preço do barril pelo mundo disparou. As unidades sauditas conseguiam processar até 8,45 milhões de barris de petróleo por dia. Rebeldes do Iêmen assumiram a responsabilidade pelo ataque, mas, de acordo com o governo americano, imagens de satélite indicam que o ataque teria partido do Irã. Vamos falar um pouquinho sobre a programação cultural aqui em Londrina nessa semana? Vamos. Nesse sábado, dia 21, será o Dia Mundial Sem Carro, e vai reunir mais de 20 atrações artísticas de graça em Londrina. O evento vai ser na Avenida Higienópolis. E um pouquinho antes, nesta quarta-feira, a Associação de Amigos do Festival Internacional de Música de Londrina apresenta o projeto Quartas Musicais, Londrina em Cena. Nesta edição, alunos e professores do Conservatório Musical Carlos Gomes, daqui de Londrina, se apresentam em vários formatos e estilos, do erudito ao popular. É na Associação Médica de Londrina, no SESI, aqui em frente à Concha Acústica, nesta quarta-feira, às 7 horas da noite. A entrada é gratuita, mas é preciso chegar com uma hora de antecedência para retirar o ingresso. É isso, você ouviu o Ponto da Semana, o podcast com o que você precisa saber para estar bem informado. O roteiro é meu e do Vitor Struck, e a produção e edição é da Patrícia Maria Alves. A trilha sonora foi cedida pela banda londinense Aminoácido. E o resumo das notícias também é publicado no Folha Mais aos sábados. Até a próxima! Até! Legenda Adriana Zanotto